Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas A palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias no deserto e ele percorreu toda a região do Jordão pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Nesse tempo do advento, minha gente, a igreja destaca a figura de João Batista, aquele que prepara as pessoas para receber o Messias que é Jesus Cristo. E como ele prepara? Anunciando a conversão, o perdão dos pecados. Nós hoje também vamos ouvir esse convite de João Batista, vamos procurar mudar de vida, vamos fazer todo esforço para nos tornar pessoas melhores. É a melhor maneira para se preparar para receber Jesus que vem a nós.